MÚSICA Valeu, Matos do Náxido Sul! Valeu! Valeu, Matos do Náxido Sul! Salva de palmas pra Campo Grande! Valeu, eu sou de Campol. Muito obrigado! Salve, salve, campeão! Se quiser levantar e dançar também, salve, salve, meu ato, braço do sul! Se quiser levantar e dançar também, salve, 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 salve! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau